Fala rapaziada, hoje estou com ele aqui, TJ, Thiago, Jona, TJ, prazer te receber aqui, falar com uma satisfação muito grande, eu que já te acompanho há bastante tempo, falar que é uma satisfação muito grande, de verdade. Fazer tudo meu, Emerson Weasley, fazer todo o seu canal, sigo há bastante tempo e eu que agradeço por a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, mas enfim, como é que está essa aceitação, você está aqui em São Paulo, tem algumas casas de jogo que já estão voltando aos eventos, como é que está a aceitação sua aqui em São Paulo, como é que a galera está te recebendo aqui dentro do capital? Então, a gente sempre teve uma boa aceitação aqui em São Paulo, eu queria até aproveitar e agradecer a galera de São Paulo pelo carinho, pelo sucesso, desde a época do Forro Boys, que a gente estava bem aqui, e na carreira solo continuamos, graças a Deus. E agora que as coisas estão voltando, algumas casas estão funcionando com a capacidade menor, seguindo todos os protocolos, claro, e a galera está com muita sede de festa, há bastante tempo ficou proibido, então assim, todo mundo está com muita vontade de sair. Então, tem sido muito bons os shows, e a música está tocando bem, então assim, a galera tem ido bastante nos shows, e tem cantado o show inteiro, assim, ela está de fato com saudade de festa, saudade do show, e eu só tenho que agradecer a cada um que tem comparecido aí. Graças a Deus, mas assim, a gente que é, eu sou do Nordeste, mas a maioria das pessoas te conheceram desde a época do Forro Boys, a maioria das pessoas estão te conhecendo agora desse projeto, agora com o Briza está, mas fala um pouco da sua trajetória, como foi que tudo começou, de onde você é? Na realidade, assim, eu já fazia shows antes em pelo menos 12 estados, né? Antes desse estouro da música aí, se joga no passinho, a gente já fazia shows aí pelo menos em 12 estados brasileiros, e também já tivemos propostas para ir em outros países aqui vizinhos, Bolívia, Peru, Suriname, Guiana, também Estados Unidos, assim, nunca fomos devido à documentação de equipe, né? A equipe é sempre que está trocando, e aí de equipe, muda um, muda outro, e aí às vezes os que entram não tem documentação, acabou que não fomos ainda até hoje. E com o sucesso dessa música aí, acabou que algumas pessoas acabaram me conhecendo, né? Estados onde eu nunca estive antes, vários estados da região Nordeste, acho que da região Nordeste eu só toquei, só tocava, só fazia shows na Bahia, no Piauí e no Maranhão. E agora vários outros estados da região Nordeste têm ligado, e já tem umas coisas aí agendadas. A região Sul, eu só havia tocado no Rio Grande do Sul, e agora vários outros estados da região Sul têm ligado também, tem muitas coisas aí alinhadas. Então, assim, fortaleceu, abriu campos em outros lugares, mas já tocava pelo menos em 12 estados, digamos que ampliou o trabalho, né? E foram nove anos no Forro Boys, né? Fiquei no Forro Boys de 2008 até 2017. Mas, assim, antes de chegar ao Forro Boys, só como foi que sou a infância, de onde você é? Tá. Eu sou de Formoso, Minas Gerais, quero até mandar um beijo lá pra minha terra. Formoso, Minas Gerais, toda Minas Gerais, super beijo. E eu cresci vendo meu pai tocando acordeon, ele toca, ele toca sanfona. E eu cresci, então, com muita vontade de tocar aquele instrumento. Eu ficava encantado com o som, ele às vezes tocava ali em festas de casamentos, na nossa vizinhança ali na zona rural. E eu ia com ele, e ficava lá o tempo todo perto dele vendendo tocar, não dava nem sono. Eu era criança e ainda assim virava a noite vendendo tocar lá. Então, assim, eu cresci com vontade de tocar. E logo quando eu cresci um pouco mais, meu pai me ensinou a tocar acordeon. E depois eu passei pra teclado. E depois eu comecei a cantar numa banda chamada Forro Giga. Lá eu tocava teclado, apenas tocava teclado. Aí mais na frente eu comecei também a cantar algumas músicas. Fui vencendo aí a timidez. Era um menino do interior de Minas Gerais, né? Assim, nunca tinha morado em cidade grande. Sonhava em tocar um instrumento, mas assim, nunca pensava que fosse estar um dia de cara com uma plateia e tal. Então, assim, eu fui lutando contra a timidez. E ainda no Forro Giga eu comecei a escrever algumas músicas. E aí já no Forro Boys, foi fundado em 2008. Aí eu consegui aprender a escrever música melhor. Consegui aprender a cantar melhor. E logo, logo eu parei de tocar teclado e cantar e passei só a cantar. Mas como foi que você deixou de ser tecladista e passou a ser vocalista do Forro Boys? Já que, se eu não me engano, na época assim, eu já comprei bastante a história do Forro Boys. O primeiro, quem canava na linha de frente antes era só o Roger. Você era tecladista e depois passou a ser vocalista. Como foi que foi essa transição? Quando a gente fundou o Forro Boys, é... Éramos... Só os três, né? Desde o comecinho. Era o Marcos Bahia, era o Roger e eu. Aí, pra economizar, né? Começo de... 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 De banda, assim. Começo de projeto. A gente tem que gastar muita. As dificuldades são... São muitas. A dificuldade é muito grande. Então, assim, a gente não quis colocar muita gente na banda. Vamos colocar o básico. Uma guitarra. Um teclado. Uma voz. Ou um cantor, né? No caso, eu tocava teclado e eu ajudaria a cantar. E assim, fizemos. É... E aí, com o tempo, a banda cresceu muito rápido. Assim, acho que o Forro Boys, em quatro meses, estava fazendo bastante shows já. Baratos shows, né? Mas fazia. E cinco meses, seis meses, o show já estava mais caro e foi crescendo muito rápido. E aí, a gente começou a perceber que quando o Roger parava de cantar e saía do palco, ia para o camarinha ali, trocar de roupa e tal, e eu ficava tocando no teclado, o palco ficou muito vazio. Sempre o teclado ficava em um canto do palco, a guitarra em outro, o Roger no meio. Quando ele se retirava, ficava eu de um lado, o Marcos Bahia do outro lado, e ficava assim um buraco no palco, assim, um palco vaziozão. E aí, a gente, na época, tinha uma pessoa que nos ajudava, que era o Carlinhos. Abraço para o Carlinhos aí, Carlos Rogério. E aí o Carlinhos falou, olha, está ficando feio quando o Roger sai do palco e tal, está ficando o palco vazio. Então, eu acho que seria mais viável colocar um tecladista e o TJ também vir cantar na frente. Que aí, quando um sai, o outro entra e o palco vai ficar sempre cheinho. E assim, seguimos o conselho do Carlinhos, que por sinal é um cara muito inteligente, muito visionário. E aí, foi assim que eu saí, então, do teclado e passei só a cantar. Na época, foi um desafio, você saiu do teclado para ir para o vocal, ou foi bastante de burro que você já tinha uma experiência do forró giga? Sem dúvida alguma, foi um desafio, né? Encarar a galera bem de frente, sem teclado, perto, sem nada. Para mim, foi um grande desafio. Senti timidez, né? Eu senti mais necessidade de me balançar, de dançar, coisa que no teclado eu não fazia muito. Questão de postura, a gente tocava um pouco... Até hoje, a postura minha ainda não é totalmente por esse motivo, né? Sempre toquei muito ali, olhando para o teclado e tal. Então, assim, foi desafiador, sem dúvida nenhuma. Para mim foi um desafio, mas assim, logo, logo eu acostumei. É, já foi bem... Mas assim, qual as músicas, assim, sua que fez bastante sucesso na época do Forró Boys, que marcou bastante e que, sem sombra de dúvida, hoje na carreira solo você é bastante conhecido, mas tem muita gente. Eu que sou da Bahia mesmo, na minha região, as pessoas te conhecem bastante. E, assim, tem algumas músicas que, tipo, Amor de Estudante, Amor Virtual, mas essas músicas foram as que lhe destacaram bastante mesmo? No Forró Boys, a primeira música que tocou bastante, assim, na minha voz e composição minha, foi a música Amor Virtual. Amor Virtual. É, foi isso aí, volume 1 do Forró Boys. Daí, do volume 2 do Forró Boys foi a música Amor de Estudante. Aí, do volume 3, se não me engano, foi a música Acabou. Aí, do volume 4 foi a música Nossa História. E, assim, cada álbum eu tinha a sorte, né, a alegria de uma música minha tocar bastante, assim, não romântica. Então, cada álbum do Forró Boys, assim, eu te aponto que cada álbum a música romântica se destacava, sabe, desde o volume 1, 2, 3, 4, 5, até o 6. Nessa sua trajetória, você sempre cantou músicas românticas. De onde veio, assim, esse gosto por cantar romântica e não música mais animada? Então, isso veio do Forró Boys, né, assim, que foi formado. O Roger sempre foi um cantor bem alegre, né? Ele é engraçado, ele é dançador. E, então, ele cantava o estilo mais animado do show, assim, o repertório mais animado era o dele, pelo fato dele ser mais solto, mais dançador, mais engraçado. E eu, por ser mais tímido, assim, fiquei com o estilo mais romântico, que não combina tanto ficar dançando muito, cantando romântico, né? Já quando canta a música pra cima, é muito bom quando a pessoa consegue dançar também. E eu tinha essa dificuldade, né, devido à timidez. E ele, não, quando eu formei a banda, ele já era mais velho na música que eu. Então, assim, ele já tinha toda uma bagagem a mais, uma experiência a mais. E era mais solto, não tinha tanta timidez. E eu tava, o Forró Boys foi minha segunda banda, né? E o Forró Giga, eu fiquei lá por pouco tempo. Deve ter ficado no Forró Giga uns... uns dois anos. E ainda assim, tocava pouco, né? Porque o começo a gente não toca. Então, assim, foi esse o motivo. Assim, como ele era mais dançador, mais solto, mais alegre, mais divertido. Então, ele cantou o estilo mais animado e eu fiquei com o romântico. E agora, na carreira solo, que eu tive que fazer os dois, né? Eu tive que assuviar a Chupacana. Uma curiosidade, né, que eu... Quem acompanha o canal Emerson Isley sabe que a gente sempre fala sobre você, fala sobre o Forró Boys. É uma curiosidade que eu tenho, que Marcos Bahia, ele é da Bahia, né? Da Bahia, lá de Bahia. Roger é de... De Goiás. De Goiás e você é do... Minas Gerais. De Minas Gerais. Como foi que teve essa junção desses tempos? Porque um de estado, de outro de outro e vocês acabaram dentro de Brasília e nasceu o Forró Boys. Como foi que chegou essa junção e você passou a ser parte do Forró Boys? Então, o Marcos Bahia é de Barreiras ali, né? Não tão longe de Brasília, região oeste da Bahia ali. E ele morava em Brasília já há algum tempo. Lá ele conheceu o Roger e eles já tocavam juntos. Eles tinham uma banda chamada Fantoches do Forró. E tinha o Roger, tinha o Marcos Bahia e tinham também outros integrantes. Então, eles já se conheceram antes de mim. Quando eu conheci o Roger, foi o Roger que me apresentou o Marcos Bahia. Então, assim, eles já eram companheiros de banda. Porém, eles estavam parados há bastante tempo porque estavam sem tecladistas na época. Então, foi assim que tudo começou, né? Eles já cantavam juntos e aí o Roger me conheceu, apresentou o Marcos Bahia. A gente foi, conversamos e fundamos a banda com todo mundo. Cada um de um estado diferente. E cada um, assim, com uma personalidade artística diferente. O Roger, eu e ainda assim, acho que um completou o outro. Acho que talvez a minha timidez, o meu jeito romântico de cantar música romântica, o meu jeito de cantar mais romântico, o jeito dele de cantar música pra cima, de dançar, a guitarra do Marcos Bahia ali, a guitarra da Bahia é muito famosa, né? A levada da guitarra da Bahia, famosíssima. E, então, assim, acho que uma coisa foi completando a outra, né? Aquilo que eu não tinha, o Roger eu tinha, o Marcos Bahia, aquilo que eu e o Roger não tínhamos, o Marcos Bahia tinha. E, quando juntava tudo, deu aquele negócio lá que o pessoal abraçou, que foi o Forro Boys. Graças a Deus, velho. E na questão também da outra coisa pra gente perguntar, é a questão da sua infância, velho. Como foi que você passou muitas dificuldades, assim, você veio de uma família já bem estruturada ou foi de um de baixo mesmo? Família pobre, né? Nunca tive, nunca nasci em berço de ouro. Foi sempre na luta. Meu pai, lá em casa nós somos sete irmãos. Meu pai e minha mãe tiveram três filhas mulheres antes de mim. E, normalmente, quem ajuda o pai são os filhos homens, né? O pai na roça, assim. Então, assim, os filhos mais velhos do meu pai eram mulheres, que não poderiam ajudar ele na roça. Ajudava a minha mãe em casa. Então, acabou que o filho mais velho do meu pai, o primeiro filho homem, fui eu. Depois de três filhos, nasceu eu. Então, desde pequeno, como eu era o único filho homem, eu comecei a ajudar o meu pai muito cedo. Então, assim, com oito anos, nove anos, eu ralava muito já. Meu pai ajudava muito o meu pai. Então, já capinei, já rocei pasto, já arranquei feijão, já cortei arroz, já quebrei milho, já colhi milho. Já trabalhei de máquina agrícola, já meti com carvoeira, uma época na minha vida. Inclusive, é um serviço, acho, dos mais pesados que eu já fiz, assim, na roça. Porque a gente tem que tirar o carvão do forno ali, muitas vezes, para completar uma carga de um caminhão. Não está num dia de tirar ainda. Você tem que entrar no forno com a temperatura ainda muito alta. Você soa muito, respira aquela poeira preta de carvão ali. Então, assim, já sofri muito. A infância não foi fácil. E, quando eu era mais novo, eu me lembro que eu tirava o leite. Meu pai, às vezes, tinha que sair, ficar uma semana, duas semanas fora. E aí, lá na minha região, as pessoas viviam à base da economia. A economia da região era a base de pecuária e agricultura, né? Na minha região, em específico, era mais laticínios. Então, assim, o pessoal vivia de vender leite lá. E tirava leite e passava um carro, um caminhão leiteiro, pegava todo dia às 7 da manhã. Então, às 7 da manhã, eu tinha que estar com leite naquele ponto certo ali para o caminhão passar e pegar. Se eu errasse a hora, o caminhão passava e eu não me esperava. Então, assim, e não tinha despertador naquela época, não tinha televisão, nada. Era só um rádio de pilha na roça, não tinha energia. Então, assim, eu, com uns 13 anos de idade, eu tinha que acordar sozinho. Tinha que levantar, tirar o leite, pegar um cavalo no pasto, arriar e colocar o leite em cima ali, duas latas de leite, duas braunas de leite ali e chegar no lugar às 7 da manhã. Então, assim, desde muito novo que eu sempre tive muita responsabilidade. Meu pai delegou isso a mim. Então, assim, desde muito pequeno que eu tinha essa responsabilidade de honrar os compromissos certinho. Então, assim, eu ralei muito, mas, assim, foi tudo um... Aprendizado. Com certeza, um aprendizado. Acho que tudo isso contribuiu para a minha formação, para o ser humano que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma. Cara, é difícil que eu também, na minha infância, eu passei minha infância praticamente toda sem energia. Eu vim ter energia em casa em 2013. E era difícil para nós escutar, ouvir música, era só no radiozinho de pilha e tal. E como é que veio, assim, a sua paixão pela música, já que na sua casa, digamos, que não tinha energia? E, assim, como foi que você passou a ter, assim, amor, assim, pela música, velho? Então, na minha região, só os fazendeiros ricos, né, os mais ricos, assim, tinha gerador de energia. Nós nos deslocávamos até essas fazendas, né, de fazendeiros que moravam não muito próximos, para ver um jogo da Copa e tal. A gente, às vezes, andava aí três léguas, uma légua 18, uma légua são seis quilômetros. A gente andava então 18 quilômetros aí para poder assistir um jogo da Copa do Mundo. Andava longe, assim. Me lembro que, naquela época, eu tinha sonho de ter uma bicicleta. Não tinha. Eu lembro que os filhos das fazendeiras tinham umas bicicletas monareta. Eu tinha vontade de ter demais. Será que um dia eu vou ter uma bicicleta dessa? Então, assim, foi tudo muito difícil. Sobre a música, acho que a primeira influência, assim, para eu ter vontade de ser um músico um dia, foi o meu pai, né, que tocava acordeon. E depois, logo quando eu fui crescendo, fui me dando mais por gente, né, já na adolescência. E aí eu soube que tinha duas tias, irmãs do meu pai, que eram cantoras, era uma dupla. Que eram as irmãs freitas. E elas foram a primeira formação das irmãs freitas. Inclusive, as irmãs freitas continuam até hoje, porém, com uma formação nova. Acho que já mudaram a formação algumas vezes. Mas a primeira formação, que cresceu muito na época, eram duas tias, minhas e irmãs do meu pai. Para mim, foi uma referência, assim, musical na família. Porém, elas eram uma dupla sertaneja, né. E quando eu cresci, foi no forró que eu tive a oportunidade de começar. E aí eu continuei no forró até hoje. Então, assim, as referências meio que foram familiares, assim. Para mim, foi inspirador saber que tinha duas tias que cantavam. E eu também queria seguir aquele caminho. É interessante. E já voltando a essa parte que eu gostaria muito de saber. Que sim, as pessoas do meu canal gostam de saber histórias e tal. Então, já é uma típica identidade. Mas voltando à época do Forró Boys, em 2017 você saiu. Qual foi o, digamos, o pontapé que... A coisa que fez você ter essa atitude de sair do Forró Boys, somada por uma questão de sonho. Qual foi, assim, o intuito maior? Foi uma questão de sonho, né. Assim, a banda, quando cresce, assim, o Forró Boys, acho que ninguém esperava que o Forró Boys crescesse tão rápido, né. Então, quando chegou, assim, o sucesso da banda, pegou todo mundo meio que de surpresa, meio despreparado, assim. E a gente teve que ir aprendendo no dia a dia com tudo aquilo que vinha acontecendo. E eu tinha o sonho de carreira solo, mas eu tinha muito a pena de sair da banda, né. Foi a banda a qual eu me tornei conhecido. E a banda estava numa fase muito boa. E aí, por muito tempo, eu fiquei adiando isso. Eu ficava com vontade de sair, lembrava o que eu tinha passado, o quanto a banda já tinha crescido. Eu ficava com pena de fazer isso. Mas aí, com o tempo também, foram surgindo uns probleminhas, né. Assim, o projeto foi crescendo. E, de vez em quando, uma vez ou outra, dava uma divergência de pensamento, né. Muitas vezes, algumas vezes, eu tinha uma ideia, mas o Roger tinha uma outra ideia. O Marcos Bahia tinha uma outra atitude. E, uma vez ou outra, isso acontecia. Eu acho que isso acabou contribuindo para que eu tomasse essa atitude também. Então, assim, às vezes, dava um choque de ideia entre nós, entendeu? Mas, assim, qual a, tipo, uma ideia, um exemplo de ideia que você batia sempre lá na tecla, lá dentro do grupo, que, tipo, te deixava meio que... Não deixava chateado, mas te deixava assim, pô, se eu tivesse em carreira só, seria diferente e tal. Um exemplo que eu vou te dar aqui, um fato que eu me lembro. Nós gravamos o último DVD no Four Boys em 2011, em Araguaína, Tocantins. E aí, eu saí do Four Boys em 2017. Então, digamos que o outro DVD foi lançado em 2012. Digamos que foi em 2012. Eu não me lembro a data do lançamento do DVD. Não me recordo a data do lançamento. Mas, olha, 2012. 13, 14, 15, 16, 17. Cinco anos sem gravar um DVD novo. Eu me lembro que, nessa época, eu bati muito na tecla. Vamos fazer um DVD novo? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí, me lembro que, na época, a gente tinha comprado algumas coisas. Comprado ônibus. Tinha gastado uma boa grana. Tava com pouco dinheiro no caixa. Porém, a gente tinha nossas coisas, né? A banda tinha pouco dinheiro no caixa naquela época. Mas nós, cada um, individualmente, tinha dinheiro nas contas. Tinha imóveis. E aí, por várias vezes, eu abordei eles. Falei, vamos vender um imóvel cada um. Vamos fazer um DVD foda. Vamos fazer um DVD bom. E eles, não, não vou vender nada para fazer um DVD. Não vou, não vou, não vou. E a banda ficou cinco anos sem gravar um DVD. Então, assim, uma coisa que eu não concordava, mas por ser só um sócio, éramos três, eu tive que acabar concordando e ficando daquele jeito, entendeu? A gente nunca teve um investidor no Forro Boys. E teve também várias outras coisas. Esse é só um exemplo. Então, assim, eu tinha, de vez em quando, eu tinha essa dificuldade. Eu acho que isso me ajudou, me contribuiu para que eu fizesse isso mais cedo, sabe? Quando eu saísse da banda um pouco mais cedo. Porque eu percebia que a banda perdia muito em não gravar vídeo, não gravar DVD, não gravar clipe. Inclusive, no Forro Boys só teve dois videoclipes. Foi a música Acabou e a música So Far Away. Duas músicas minhas. E para que aqueles clipes fossem gravados, eu paguei do meu bolso. Várias vezes, eu tinha um amigo meu, o DJ Ander, do Estúdio Imagem Interativa, que gravava nossos áudios, nossos CDs. Ele chamava, a gente gravava com ele sempre. Ele falava, gente, hoje tem que ter vídeo. Vídeo, faça vídeo. O Roger era um cara engraçado. Se ele fizer vídeo, de acordo com as letras das músicas dele, que são comédia, vai crescer muito. O povo gosta disso, faz vídeo, faz vídeo. E ninguém fazia vídeo. E aí ele falou, olha, eu faço os vídeos para vocês. Eu me compro uma câmera, que a gente desconta o valor da câmera em vídeos. E aí, um da banda, o Roger, mais, acho que o Roger Bahia, não, a câmera é muito cara. Não vamos comprar. E não fazia vídeo. Até foi um dia, eu falei, não, vou comprar a câmera do meu bolso e aí vamos fazer uns vídeos. Foi um dia, eu comprei a câmera para esse meu amigo. Trouxe ele aqui em São Paulo comigo, inclusive. Ele foi lá, escolheu a câmera. E aí eu acabei fazendo dois vídeos. A música Acabou e a música Sou Fire Away pagando do meu bolso. E com o nome da banda. Coloquei lá, Forra Boys, Sou Fire Away, Forra Boys, acabou. E então assim, foi dois vídeos que cresceram muito. Ajudou a banda, sim. Mas a época tem sido feito vários vídeos. Mas assim, eles não tinham a mesma mentalidade. Não estou falando mal dos meninos. Quero mandar um abraço aqui para eles, para o Roger, para o Marcos Bahia. Eu acho que tudo isso é uma imaturidade deles. Eu acredito que hoje eles não têm essa mentalidade. Eu tenho certeza que nos projetos novos agora, eles não vão ser daquele jeito mais. Então assim, tudo é um aprendizado. Então assim, naquela época, talvez eu tinha uma visão que eles não tinham. E isso não deixou de ser um choque. Assim, eu com aquela vontade de crescer e tal, querendo fazer. E aí tinha esses empecilhozinhos. Esse choque de visão de mercado. Então acho que isso acabou influenciando eu a sair mais cedo para um projeto onde não tivesse tantas cabeças para decidir as coisas. Para ser mais fácil, para ficar mais fácil a administração do projeto. Mas assim, eu sei que é uma questão de índole, mas dentro da banda Forra Boys, você era sócio, um dos sócios, ou você era contratado lá? Eu era um sócio, lá na banda sempre fui eu, o Roger, o Marcos Bahia, sempre fomos os três donos da banda. Na minha saída que eu vendi a minha parte lá para o investidor deles. Ah, entendi. Então assim, eu sempre tive esse papel na banda também, sabe? Na banda sempre tem isso, tem uma pessoa que é mais família, tem outra pessoa que é mais pescaria, mais farra e tal. Já tem outro que é mais focado na administração e eu sempre fui mais focado nisso, em administrar, sabe? Sempre me preocupei muito com o futuro da banda, então eu sempre cobrei muito. E os outros dois sempre eram, o Roger também se preocupava um pouco com a administração da banda, mas ainda assim ele também saía mais, ele pescava, viajava e tal. E eu era muito mais centrado naquilo, sabe? Eu sei como é. E não que isso fosse um defeito da parte dele, a gente tem que descansar, tem que pescar mesmo, não sei. Até inspirador, né, para a gente compor uma música, tem que ter a cabeça boa, descansar a cabeça. Mas de fato era o meu jeito mesmo, assim, de ser mais centrado. Não era muito difícil de sair, de viajar e ficar muito tempo em passeio. Não, eu viajava, ficava um tempo, mas mesmo na viagem eu ficava projetando coisas. E assim, eu era muito focado na administração do projeto. Assim, lá dos três, acho que o mais focado nisso era eu. E por isso eu ficava vendo como é que estava o mercado. E muitas vezes cobrando coisas que a gente não fazia, que a gente não fazia. E muitas vezes eles não concordavam muito com isso. E acabou que algumas coisas deixaram de ser feitas. A gente tem mais com a sua saída lá do Forro Boys. Qual foi, assim, o que você levou para a sua vida lá dentro do grupo? Assim, que você falou assim, nossa, hoje eu tenho isso na minha vida, para mim, pessoal, profissional, que eu agradeço muito ao Forro Boys. Cara, o Forro Boys para mim foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Foi uma escola, lá foi onde eu aprendi. Comecei no Forro Giga, né? Óbvio. Mas assim, o artista que eu sou hoje foi o Forro Boys que me ensinou, né? A gente aprendeu lá juntos. Então, assim, toda a experiência de mercado que eu tenho hoje como artista, em tudo. Lá o Roger é um grande compositor. E a gente convivendo juntos também, a gente aprende um com o outro, né? Ali, não é que aprende, mas em um, quando faz uma música boa, já incentiva o outro a fazer uma boa também. Então, assim, tudo isso contribuiu para o meu crescimento. Então, só tenho a agradecer demais o Forro Boys por tudo aí. Foi a banda que me fez ficar conhecido aí em grande parte do nosso país. Então, assim, eu tenho muita gratidão pela banda, sem dúvida nenhuma, pelo Roger, pelo Marcos Bahia. Sem contar que boa parte daquilo que eu tenho hoje, de patrimônio, foi do Forro Boys também, né? Então, assim, lá eles me ajudaram a construir parte do que eu tenho. Eu ajudei eles a construir parte do que eles têm. Então, assim, a gente se ajudou. Éramos três jovens sonhadores que não tinha nada. Lembro que na época do Forro Boys, o Marcos Bahia trabalhava de jardineiro na época. O Roger, não sei se o Roger, acho que ele trabalhava, mas acho que não sei o que ele fazia na época. Eu trabalhava, estrava TV a cabo na NET, na NET Virtua. Então, assim, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada. Eu tinha um carrinho, acho que dos três, eu era o único que tinha um carro, era um gol quadrado. Inclusive, agora recente, descobri onde estava esse gol. Eu tinha andado ele para o meu irmão naquela época, reformei e tal, dei para o meu irmão. E meu irmão vendeu, comprou um mais novo. E outro dia eu descobri o dono desse carro, comprei ele de volta, vou restaurar o carro. E quando estiver pronto, eu vou mostrar para a galera aí meu primeiro carro, não vou vender mais. Mas você não é daqueles caras que gostam de colocar um paredãozão no fundo, não, né? Não, assim, eu tenho boas lembranças desse carro, desse gol, eu consegui achar ele de volta. Achei na cidade de Formosa, Goiás, por um acaso. Fiz uma proposta, o cara aceitou, comprei e vou restaurar ele em breve. E logo eu mostro aí meu primeiro carro que eu não vou vender mais, eu vou arrumar e vou ficar para mim de lembrança. Então, naquela época, dos três, eu era o único que tinha um carrinho. Inclusive, era o carro que a gente usava para fazer shows. Ia num golzinho quadrado ali. E, às vezes, o Roger ia para os shows também com amigos dele em outros carros, que tinham carros melhores. E, às vezes, a gente ia no golzinho mesmo meu, dançarina ali, duas dançarinas e o Marcos Bahia atrás com o teclado no colo. E o Roger ia na frente, o Roger com a guitarra ali, as pernas no carro. E, às vezes, acabava o show, o golzinho não funcionava, não pegava. E aí, estava cheio de gente no show ainda, a gente esperava o pessoal ir embora. Para ter coragem de dar um tranco, de empurrar o golzinho. A gente ficava com vergonha. Então, assim, foi um momento de muita luta. E viveu uma história incrível no Forro Boys. Só tenho a agradecer a eles por tudo. E vamos juntos. Um projeto, uma música, uma coisa que soa com o Roger. Será que os fãs vão ter esse privilégio de ter algo em breve entre vocês dois? Olha, os fãs têm cobrado bastante isso, sabe? Sempre quando eu posto alguma coisa. E aí, quando é que vai ver uma música com o Roger? Quando é que vai ver uma música com o Roger? Eu respondo para eles que vai dar certo, que em breve vai ser feito. Mas, assim, na minha saída do Forro Boys, houve um desgaste, né? Não sei se na internet houve algumas polêmicas. Houve um desgaste, assim. Na época, eles achavam que eu não merecia sair do Forro Boys com alguma coisa. Eles achavam que eu queria que eu saísse do Forro Boys sem nada. Foram nove anos de trabalho lá. Já achavam que eu não merecia nada e que tinha que deixar tudo para eles. Eu não concordei, né? Porque eu saí de maneira meio arrepentida e até precisava investir no meu projeto novo. E aí, acabou tendo uma pequena contenda, né? Um pequeno desgaste, um desentendimento e tal, para resolver isso. E até que chegamos a um acordo lá. Eu fiz um negócio lá para ficar bom para todo mundo. De fato, eu saí perdendo em valores. Mas saí ganhando porque eu me desvinculei logo, né? E nesses desgastes que aconteceu, eles hoje atribuiam isso à pessoa que comprou a minha parte. Disseram que foram influenciadas por essa pessoa e tal. E se levantaram um pouco contra mim. E acabou que criou uma distância entre nós naquela época até hoje, né? Não vou dizer que eu sou de mal do Roger. A gente não conversa, assim. A gente conversa. Nos encontramos outro dia, numa ocasião até, muito ruim. Que foi o velório do Sax Man. Quando eu fiquei sabendo, eu estive lá no velório. Estive no sepultamento. E aí, lá também o Roger estava. Então, a gente se falou lá. Cumprimentou. Na hora de ir embora, deu tchau. Mas, assim. Uma amizade que existia naquela época. Devido a esse desentendimento, acabou sendo rompida. Entendeu? Hoje, a gente não tem aquela proximidade que tínhamos antes. Então, assim. Eu acho que uma questão de tempo. Talvez isso venha a voltar ao normal. E eu não vejo nenhum motivo para não gravar um projeto com ele. Até porque são pessoas que eu tenho muita gratidão. Mas, assim. Eles fizeram uma escolha. De repente, não ser mais meus amigos. E eu respeito essa escolha, né? Então, assim. Se é isso que ele escolheu, eu tenho que respeitar a escolha dele. Mas, no dia que ele escolher ser meu amigo de novo. Falar comigo. Óbvio que eu também não vou negar ser amigo dele de novo. Então, assim. Cada um tem que ser amigo de quem quer ser amigo, né? A gente não pode forçar isso. Mas, na hora certa, as coisas acontecem. Se for da vontade de Deus, a gente venha gravar aí música junto. DVD junto. Qualquer coisa junto. Juntos. E a gente vai fazer sim. Eu não tenho nenhuma gota de mágoa. Só respeito mesmo a decisão deles de ter dado uma pequena afastada. E, através de outras pessoas, já fiquei sabendo que eles atribuem isso à influência de outras pessoas que chegaram na banda depois que eu saí. Que influenciaram a fazer daquela forma. Fizeram coisas que eles não se orgulham. Mas foram influenciados. Porém, não houve nenhum pedido de desculpa. Não houve nenhuma conversa. E aí, acaba que... Hoje, hoje, não tem esse clima pra gente sentar e gravar uma música juntos. Porque nunca houve um diálogo, né? Foi distanciado. Então, assim, hoje, não tem clima pra gente entrar no estúdio com ele e gravar uma música junto. Porque música é alegria. Você tem que cantar feliz. Não tem esse clima hoje. Porque eles decidiram, então, esse afastamento. E, até então, não houve essa aproximação mais. Então, mas acho que o dia que isso acontecer, acaba esse clima de distância. E aí, a gente faz um negócio juntos, sim. Não tem nada contra. Muito pelo contrário. Os fãs cobram isso. Eu acho que vai ser um presente pros fãs, né? Porque o Marcos Bahia tá lá com ele. É, exatamente. Então, um trabalho junto com o Roger Russo seria a formação original do Forro Boys. O Marcos Bahia, ele e eu. Então, acho que pros fãs, seria um grande presente. Eu não tenho nada contra isso. Mago deles, eu não tenho de maneira alguma. Mas eu só respeito mesmo essa decisão dele de ter dado uma afastada. Uma das coisas suas, assim, que mais chama a atenção, sombra de dúvida, é a música e tal. Mas o bordão, o barulho é esse, é algo, assim, que chama bastante a atenção. De onde é que surgiu esse bordão, o barulho é esse? Cara, o barulho é esse, eu fiz esse bordão no Forro Giga. Pode ver que, postei no meu Instagram, o CD do Forro Giga, volume 1, volume 2, as capinhas, já tinha o barulho é esse. É, eu vi embaixo. Antes do Forro Boys existir. Aí, quando eu saí do Forro Giga, eu levei isso comigo pro Forro Boys. E quando eu saí do Forro Boys, eu trouxe comigo pra carreira solo. Só que hoje, hoje não se usa muito mais bordão, né? É, exatamente. Pode ver que as bandas não usam mais. Pode ver que nas minhas artes hoje, eu já tô usando só o Thiago e o Jonathan, não tô mais colocando barulho é esse. Não que eu não goste desse bordão, pra mim tem um valor sentimental grande. Eu carrego comigo desde quando eu comecei. Mas, infelizmente, a gente tem que seguir o mercado, né? Exatamente. De acordo com o mercado. Então, assim, hoje não se usa mais muito bordão, slogan, essas coisas. Acabei que eu tô parando de usar aos poucos. Mas eu criei isso lá no começo da minha carreira, assim. Eu nem me lembro de onde é que foi que eu tirei isso. Não me lembro. Aí, em 2017, você foi pra carreira solo. Qual, assim, o desafio também da carreira solo, assim, que você poxa? Ah, o desafio da carreira solo... Assim, o meu maior medo era de não dar certo, né? A banda tava num momento muito bom. Me lembro aqui, na minha saída, tava tocando muito a música Baladeiro, do nosso CD, volume 6, lá no Fora Boys. Baladeiro, chavequeiro. Então, tava tocando muito na música, composição minha, na minha voz. E, assim, a banda tava muito bem. E eu tava bem dentro da banda, né? Então, assim, a música minha, na minha voz, tava tocando muito. E aí, eu fiquei com muita pena de sair da banda naquele momento. De sair da banda naquele momento. Mas também eu achei que fosse um momento que eu poderia ter mais chances de acertar. Se eu saísse. Porque, como eu tava bem, eu tava em alta. Quando temos pessoas tocando na boca da galera, as pessoas acabam que querem te ver. Querem o seu show. Eu acho que, se eu sair nesse momento, existe uma chance maior de dar certo. Então, assim, mas foi um tudo ou nada. Eu não tinha essa certeza, né? Eu tinha essa insegurança. Eu acho que o meu maior desafio na carreira solo foi o medo de dar tudo errado e tudo por água abaixo, né? Eu tinha esse medo, essa insegurança. Mas aí, quando eu lancei o primeiro CD, antes mesmo de sair da banda, faltando alguns meses, seis meses pra minha saída, eu lancei o CD Carreira Solo e logo tocou muito a música Cada Minuto, a música Mãe de Piriguete. Inclusive, são as duas de mais visualizações no meu canal hoje. Mas cada minuto tá com 26 milhões, a Mãe de Piriguete com 23 milhões. Então, essas duas tocaram muito e acabou tirando esse medo, assim. Me deu uma injeção de ânimo. Mas foi muito desafiador, sem dúvida nenhuma. E também eu não tinha encarado ainda, assim, de maneira contínua, né? Uma plateia sozinho. Em alguns momentos da banda lá, um adoecia, o outro, a gente fazia show sozinho, né? Próxima minha saída mesmo, o Roger adoeceu. Acho que teve algum problema no rosto, que não pôde fazer show durante um mês. Eu fiquei o mês inteiro fazendo show sozinho. Então, assim, tudo foi desafiador pra mim, né? Mas o importante é que tudo deu certo. A galera abraçou, só tem a agradecer aí todo mundo. Não tem nada pra falar de ruim ou que tivesse dado errado na carreira solo. Deu tudo certo, assim. Acho que era uma coisa mesmo... A gente não entende, as pessoas não entendem no começo, né? Por que as coisas acontecem e a gente fica se perguntando por quê. Uns ficaram julgando que era olho grande do TJ, que queria... Mas, assim, a gente hoje entende que era planos de Deus, né? Exatamente. Olha a dimensão que o projeto tá hoje. Olha o quanto eu tenho crescido no mercado. Então, assim, eu acho que nada acontece contra a vontade de Deus, assim. Eu acho que era um tempo de Deus pra acontecer aquilo. Foi difícil a minha saída do Fora Boys. Eu me lembro que nos primeiros dias que eu dei a notícia, eu fiquei mal. Porque era uma coisa que eu tinha muito amor, né? A banda aqui me fez ficar reconhecido. Então, assim, não foi fácil pra mim tomar aquela decisão. Mas foi tomada no momento certo, na hora certa. Nada deu errado até hoje. Deus providenciou tudo que faltava. E a gente tem crescido muito no mercado aí. Então, assim, eu acho que era o tempo de Deus pra aquilo. Uma das suas identidades, assim, é o uso do autotune, né? Algo assim que é sua identidade. Eu acredito que você é sua identidade. Até eu acompanho a sua carreira, eu vi que você lançou uns serviços paralelos, tipo um sertanejo e tal, assim, o uso do autotune. Como foi que surgiu, assim, o uso do autotune e o serviço paralelo? Então, o uso do efeito... Primeiro, eu sou apaixonado por aquele efeito. Eu, particularmente, gosto muito. Quando eu ouvia nas músicas americanas, nos hip-hop e tal, eu ficava encantado. E quando eu fui crescendo, a primeira banda que eu vi usando aquele no forró foi o trio Caça-Níquel, que é o Juninho Pirato, que é o pai da Brisa. Naquela época, ele fazia muito sucesso. Em Minas Gerais, na casa dos meus avós, em Unaí, era o que tocava na rua. Então, assim, eu gostava muito. E quando eu ouvia, eu fiquei encantado. Usando no forró, assim, eu falei, cara, que fantástico isso. E aí, se eu crescer um dia e for mexer com música, eu vou tentar usar isso, porque é uma coisa que eu gosto muito. E aí, foi aí que eu corri atrás de usar. O DJ Ander correu atrás comigo. E a gente aprendeu, mexer e comecei a usar nos shows, assim. E aí, meio que virou uma identidade musical minha. Hoje, quando eu gravo coisas sem o efeito, as pessoas estranham um pouco a minha voz. Elas já acostumaram a minha voz com aquele efeito. Mas tem também aqueles que criticam. Ah, quem usa esse efeito é porque não sabe cantar. Quem usa é porque não tem afinação. Não é verdade. Eu mesmo uso porque eu gosto. Primeiro, porque eu gosto. E segundo, porque virou uma identidade musical minha. Hoje, se você falar no forró, quem usa... Uma pessoa que usa um efeito hoje no forró, que é uma referência, sou eu. Exatamente. Eu não estou falando, me engrandecendo com isso. Jamais. Mas, assim, as pessoas, os estúdios me contam que as pessoas chegam lá para gravar e falam. Olha, eu quero usar aquele efeito do TJ. Interessante. Virei uma referência, assim, em usar esse efeito no forró. Então, assim, aí, como alguns criticam. Ah, usa porque não sabe cantar sem ele e tal. Aí, eu falei. Eu vou começar a gravar algumas músicas sem. Para as pessoas verem que não é isso. E aí, no meu trabalho volume 3, no CD volume 3, que foi o meu último álbum completo, que eu lancei, tem várias músicas sem efeito. Agora, mesmo, nesse álbum que eu fiz, que é o Piseiro e o Sertanejo, tem várias também que não tem efeito. E aí, as pessoas, aos poucos, estão vendo que, de fato, eu uso porque eu gosto. Uso porque as pessoas que me seguem gostam também. Uma grande maioria gosta. Uma minoria critica. Então, assim, para essa minoria que não gosta, que critica, eu estou fazendo algumas coisas sem. Para ver se a gente consegue agradar os dois lados, né? É, mas eu acho que não deveria fazer isso, não. Você tem que seguir o que a maioria gosta, né? A minoria sempre tem aquela galera que critica. Mas, enfim, falando de... Já que o trio Cassiníquel foi um dos primeiros que você viu a usar esse efeito na voz. E você, tipo, que se inspirou neles e cá na frente agora você encontrou com o Brisa, que é filha de Juninho, né? Então, a primeira banda que eu ouvi usando o efeito foi o Juninho, foi o trio Cassiníquel. Aí, depois de mais algum tempo, o Pepe Moreno. Estourou muito também, usou aquele efeito. E o Pepe e o Juninho foram os primeiros, assim, que eu ouvi usando aquele efeito. E aí, eu cresci, então, sendo fã do trio Cassiníquel, né? E aí, quando comecei a mexer com música, e no Forro Giga eu não conhecia ele. Era fã, mas não conhecia. Já no Forro Boys eu conheci ele. Forro Boys cresceu e tal, e aí a gente teve uma oportunidade de se conhecer um dia. E acabou que viramos amigos. Então, de 2008, lá, 2010, por aí, até hoje nós somos amigos. E a Brisa era pequenininha na época, né? E agora aconteceu isso, né? Ali que, como o destino é, né? É quase um. Assim, é uma pessoa que eu era fã, que pra mim foi uma referência pro meu começo, assim, na minha carreira. Porque ele é muito mais antigo na música do que eu, o Juninho. Ele fez muito sucesso e eu tava ainda, não tinha nem começado a cantar. Então, pra mim, ele foi um referencial. E acabou que viramos amigos um certo tempo à frente. Eu até cheguei a vender shows dele no meu escritório, na época, do Juninho. Então, assim, temos uma boa amizade há muitos anos. E agora o destino nos deu aí essa felicidade, né? Essa alegria de fazer esse projeto juntos. Que tá com esse estouro todo aí. Mas como foi que surgiu essa parceria já entre você e Brisa? Como que a música chegou até... Então, o Juninho, além dessa amizade que nós temos também, ele é um grande compositor, né? Eu tenho que falar isso. E eu já gravei várias músicas dele. E, assim, na minha carreira solo mais. De 2017 pra cá, eu tenho gravado músicas dele. Sempre. Uma, duas, uma, duas. E aí ele me falou um dia que a filha dele gostava de cantar, queria cantar. E ele ia fazer um trabalho com ela. Então, eu vou gravar aos poucos com ela, vou colocando no YouTube. E eu acredito que vai dar certo. Aí, beleza. Aí, teve um dia que ele me ligou e falou. TJ, gravei uma música com a Brisa. E coloquei a minha voz na música. Mas aí, toda vez que eu ouço a música, eu só consigo enxergar a sua voz na música. Só consigo enxergar que combina mais com você do que comigo. E teria como você colocar a voz na música pra mim, pra ajudar. Falei, na hora, manda pra mim. Aí, eu coloquei a voz na música. Isso foi, mais ou menos, em setembro, outubro de 2020. Aí, eu coloquei a voz na música e mandei pra ele. E ele tava com um canal no YouTube pequeno. Que tinha 20 mil inscritos naquela época, por aí. E aí, ele lançou o áudio da música lá comigo e a Brisa. E aí, em pouco tempo, assim, o áudio tava com quase um milhão de views. Então, assim, teve um desempenho muito maior do que os demais vídeos dele. E aí, ele me ligou depois, um outro dia de novo. Falou, TJ, tem uma outra música aqui que é a sua cara, é a cara da Brisa de novo, cara. Parece muito, vai dar muito certo com vocês. E aquela música que você colocou a voz, eu coloquei o áudio no YouTube. Ajudou muito o meu canal do TSC. E até em termos menos de receita, ajudou o meu YouTube. Já era uma receita que me ajudou pra cá aqui umas contas. E aí, já na pandemia, ele falou isso, né? Ele falou, olha, então você poderia participar de uma outra? Pra dar mais movimento no canal? Quem sabe aumentar a minha receita um pouquinho mais ainda, pra me ajudar aqui? E eu falei, claro, manda pra mim que eu participe também. Ele mandou uma outra, que é uma música que chama Esse Meu Piseiro. O áudio tá nas plataformas já, inclusive, foi lançado. Mas o vídeo vai ser lançado agora em breve. Aí, eu fui participar dessa outra também, ele colocou lá. E aí, pouco tempo depois, eu gravei um Pocket em Goiânia, já em 2021 agora. E um DVD sem público em Goiânia. E liguei pra ele, falei, Juninho, eu vou gravar um Pocket em Goiânia, em tal data de mês de janeiro. E aí, se você quiser levar a brisa lá, a gente grava os vídeos das músicas que eu participei. Das duas. Ele não, eu vou levar ela. Aí, no dia ele foi, levou ela. E aí, gravamos lá dois vídeos simples, com os meus músicos, no meu cenário. E eu ia dar os vídeos de presente pra eles. Tanto que no meu cenário, tem lá o meu nome no fundo. Meu nome lá, feito mesmo, com o meu cenário de madeira, Thiago Jonathan. Eu até pedi pro pessoal da filmagem, que na música que eu cantei com ela, tentar não pegar o meu nome. Ou eu tento desfocar o meu nome, pra não mostrar muito que é no DVD meu. Eu quero dar esses vídeos de presente pra eles. E aí, assim, fizemos. Eles levaram ela lá, fizemos os dois vídeos. A música Se Joga no Passinho e Esse Meu Piseiro, em janeiro. Logo em seguida, uns três meses depois, agora recente, né? Aí a música viralizou no TikTok. E os vídeos nem tinham sido entregues pra mim ainda. Nem tinham sido editados. Quando estourou no TikTok, eu liguei pra produtora que gravou os vídeos. Falei, olha, a música estourou aqui. Tem que lançar o vídeo urgente, manda pra mim urgente. E eles mandaram o vídeo. E aí, lançamos o vídeo. O vídeo simples, bem simples. Assim, eu fiz pra dar pra eles, pra ajudar. E aí, deu aquele estouro todo. Hoje tá com pouco mais de dois meses de lançar. Ela tá com mais de 60 milhões. E 100% orgânico, assim. São meus amigos. Eu acompanho. Não tem nada de investimento, de campanha naquele vídeo. Orgânico, orgânico. Foi até que eu fiz um corte lá. Você comentou que eu falei que você, na época, gravou a música pra ajudar a Brisa. E acabou que ele ajudou também, né? Porque a música... Me ajudou também. Me ajudou e levou pra lugares que você não era... Não era, não tinha conhecido. A galera não te conhecia ainda, né, velho? É, eu gravei pra poder, de fato, dar uma força, né? Ele pediu... Ele achou que naquele momento isso somaria pra ela. E eu fiz pra poder ajudar. E o negócio tomou uma proporção tão grande. Que acabou também me ajudando a ficar conhecido em lugares onde eu não era ainda, né? É. Já era conhecido em pelo menos em 12 estados. Mas hoje, pessoas de onde eu nunca fui fazer show, sabem quem sou eu. Alguns famosos já dançaram a música aí. Eu comentei agradecendo, eles responderam. Hoje, pessoas que não me conheciam, passaram a conhecer. Então, assim, de certa forma, Deus achou que eu merecia colher um pouquinho dessa bênção, né? E eu fico muito feliz por isso, de ter feito parte desse projeto. Quero aqui agradecer ao Juninho Pirada aí, à Brisa Star, à mãe dela, que é a Sueli, a toda a família. Muito obrigado pela oportunidade de fazer parte desse projeto. E assim, quais são os seus próximos projetos que estão por vem pra deixar a galera atualizada? Então, eu gravei esse Pocket em janeiro, em janeiro de 2021 agora. E a gente tem lançado aos poucos, porque eu estou lançando de acordo com o cronograma gravadora. Eu tenho um contrato com a Sony Music. E eles que marcam a data dos lançamentos. E até então, a gente vem lançando uma por uma, uma a cada um mês. Vem lançando de maneira mais lenta. A partir de agora, no dia 13 de agosto, agora, a gente vai lançar duas músicas por mês. Vai lançar um pouco mais rápido. E é isso que faltam ainda seis músicas desse álbum Piseiro e Sertanejo pra lançar. E eu já estou preparando aí um EP novo. E nesse EP novo, eu estou correndo atrás de algumas parcerias aí, de alguns feats. Então, assim, tem um que já está confirmado. E tem alguns a confirmar ainda. E eu não vou, não vou, não vou, não vou falar aqui no spoiler. Dar spoiler. Mas, mas, eu vou deixar pra avisar a galera mais próxima aí. Mas, tá vindo aí algumas novidades. Esse é o nosso novo projeto, que é um EP novo com participação de alguns artistas aí. E qual conselho você daria, assim, pra alguém que está começando hoje na música, que praticamente não tem nada, só o sonho mesmo? Só o sonho. Cara, o segredo é não perder a fé, né? Não desistir do sonho. E acho que dificuldade no começo, todo mundo passa. E são poucos daqueles que nasceram em berço de ouro já, né? A grande maioria vem lá de baixo da dificuldade. Então, assim, se você for, não tiver muita garra, você desiste. Porque as dificuldades são muitas. O mercado é muito concorrido, né? Muita concorrência. Então, tem que ter muita fé, muita esperança e não desistir dos sonhos. Eu sempre costumo falar uma frase, né? De uma música minha, a música Vale a Pena, que eu sempre falo em entrevistas que eu dou. A música tem um texto que fala, siga em frente, seja forte, não desista dos seus sonhos, porque vale a pena. É, mas é isso aí. Cara, eu gostaria muito de te agradecer por você ter seguido esse espaço aí, que sei que o seu tempo está corrido aqui. Imagina. E te te agradecer mesmo de coração. Sou grato mesmo por você ter dado essa entrevista pra gente aí. Imagina, tamo junto, viu? Obrigado, não. Mas tamo junto. Falou, rapaziada. Valeu.